Tá ligado? Agora, quem vai limpar o cocô dessa bicharada toda? Esquimó? Ok. Um soldado de racota? Ok. Bicons. Alpaca. Bem-vindas, meninas. Bicons, olha só. Vocês fizeram um funeral lá na floresta petrificada que, pelo amor de Deus, hein? Vocês vão limpar, né? Então tá. Obrigado. Pensa. Ele voltou. Eu cuido dele. Ei, ei, ei. Alcim, não vai entrar não, rapaz. Eu já disse três vezes. Você não pode passar por essa porta com esses chifres. Você e seu amiguinho entram pelo desembarque de cargas. Doris! E aí, Ted?